Música Estamos iniciando mais um Retrato Público. Lembrando que para garantir a segurança da saúde de todos envolvidos nessa produção, o programa será mais curto, de aproximadamente 15 minutos. Hoje vamos conversar com o vereador do PDT, o Jorge Trindade, conhecido popularmente como Jorjão. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Matheus, um espaço democrático da Casa Legislativa, onde sou um membro desse Poder Legislativo e hoje a nossa TV Câmara, graças a Deus, aberta a cidade, um canal aberto como um todo e várias cidades da região. Vereador, nós vemos um momento de pandemia. O que o senhor relatasse para o público que nos assiste, o que essa pandemia tem impactado no seu mandato e quais ações pontuais o seu mandato tem feito para contribuir com o Poder Executivo nesse enfrentamento ao novo coronavírus? Olha, Matheus, hoje, como você bem colocou, sou um membro da bancada do PDT, PDT que muito nos orgulha, o Partido Democrático Trabalhista e com assento nesse Poder Legislativo e nas comissões onde trabalho, Comissão de Direitos Humanos, tive uma passagem agora recentemente de serviços públicos e na Comissão de Educação. hoje nós temos feito um grande trabalho enquanto comissão dos membros, sete vereadores membros das comissões, de estarmos em sintonia com as demandas da comunidade para conter com certeza essa pandemia como regra de tudo e prega a Organização Mundial da Saúde na sua essência. isolamento social, gradativamente retomando a questão da força de trabalho, onde é possível, com as precauções, para que, de fato, passe esse pico dessa pandemia e nós, com certeza, voltar à nossa normalidade, que é como todos querem. né, mas o papel do vereador, Matheus, além de fiscalizador e temos que ser cobrado, nosso gabinete é o gabinete número 2, segundo andar do Poder Legislativo, telefone 3220 7246 e as redes sociais nossas, para que, de fato, nos acione todos vocês que nos assistem, nos escutam através da nossa TV Câmara, façam, independente de ter sido ou não o nosso eleitor, mas nos cobre, faz com que, de fato, exerça uma pressão em cima dos mandatos, em especial desse vereador, para que um dos papéis do legislador seja fiscalizar, fiscalizar de uma forma bem ampla ao Executivo, nas medidas que devem, sim, ser seguidas, como os decretos, né, e, principalmente, as questões que nós, por deveras chegar até nós, de denúncias do que toca o isolamento. Mas isso é uma das funções. A fiscalização. A outra, Matheus, você bem sabe, temos acompanhado aqui, é a formatação de leis. E a gente, com certeza, com a equipe técnica nossa, que temos no gabinete, entregamos à comunidade da Santa Maria projetos que fazem a pena valer em época de pandemia. poderíamos citar projetos bem recentes, como foi o ano passado, os fogos, né, que ajudam enormemente, mas não é essa a questão. Projetos importantes, fogos, de artifício, de foguetes, né, mas aqui a gente começa mais ou menos por assim, ó. Apresentemos, dentre alguns projetos, Matheus, e ontem, pela unanimidade, unanimidade. Pois é, eu ia lhe perguntar, né, recentemente o senhor teve um projeto aprovado, né, que institui o programa de fisioterapia e terapia ocupacional aprovado recentemente aqui no Parlamento do Clique, que o senhor explicasse um pouco mais esse projeto. É isso, Matheus, que bom que você faça essa provocação, que a gente gostaria de entrar nessa lei complementar, né, que foi aprovada ontem aqui nesse Poder Legislativo, que exerce, de fato, a questão pontual de nós estarmos interagindo com a comunidade, né, através da Lei Complementar 120, que foi uma delas, é essa outra agora que você falou, a Lei Complementar 9022, de 2019, né, que é, de fato, ela visa o quê? Instituir na semana em Santa Maria, no município de Santa Maria, o programa de fisioterapia e terapia ocupacional para os idosos, ou a melhor idade. Nós tivemos um avanço muito grande recentemente, enquanto projeto de lei veio do executivo e nós sancionamos aqui, criando o concurso para terapeutas ocupacional. São duas profissões relativamente recentes que toca no campo da medicina, fisioterapeutas e terapia ocupacional. ocupacional, mas de uma vital importância, extraordinária importância. Mesmo se nós contextualizarmos, após essa pandemia, que logo, logo, Deus queira e vai passar, teremos, sim, um trabalho muito árduo de profissionais, tanto da fisioterapia como da terapia ocupacional. Porque todos nós soubemos, né, isolamento, mesmo a gente tendo com doença agradável, aqueles que podem, logicamente, dos familiares, mas retomar seus trabalhos, aqueles que conseguirem e perdurar, retomar sua vida, o dia a dia requer muito esforço. Esforço psicológico, esforço motor e a terapia ocupacional, sim, tem um trabalho eminentemente incrível, incrível para esses profissionais. As questões de depressões, etc., etc., etc. Então, esse nosso projeto, Matheus, do Programa de Fisioterapia, Ocupacional e Terapia para os Grupos da Melhor Idose, ele vai fazer com que, de fato, sancionado e aprovado pelos 21 vereadores, defendido, que muito me agradou, positivamente, por todas as partes dessa casa, vai abrir uma perspectiva enorme. Inclusive, vereadores de cidades vizinhas já me ligaram, me pediram o projeto e eu estou socializando, esse é o termo que eu uso. Porque é uma questão pontual. Isso vai não só ajudar o Executivo a firmar convênios com entidade, com organizações que defendem a saúde e botar em prática, lá na Unidade Básica de Saúde, um dinheiro que vem do SUS ou do Ministério, ou de emenda parlamentar, ou como foi o exemplo, nossas emendas impositivas esse ano, aqui nessa casa, para que lá na unidade, lá no interior, lá na vila, no bairro, tenha um ou dois profissionais dessa área, para combater com, de fato, antecipar. Entre a média, a baixa e a alta complexidade, com certeza, nem a essência, qualquer problema que você tenha. Esse exemplo você tem, hoje, pelo projeto, e isso eu digo, não só é Executivo, mas várias entidades, vai permitir esse projeto nosso, ajudando a cidade, os gestores, já existe pela Universidade Federal de Santa Maria, pela extensão, lá na região leste, em Camobi, no Salão Nossa Senhora da Consolata, Unidade da Saúde e Associação Comunitária, onde fisioterapeutas e terapeutas ocupacional, com pessoas da faixa etária, de todas as faixas etárias, inclusive portadores da deficiência, cadeirantes, um trabalho lindo, lindo, belo, exemplar, e esse nosso projeto vai estar culminando em cima dessa questão pontual. Vereador, uma outra questão, até por causa que o nosso tempo é curto, que eu também queria abordar com o senhor, que é um projeto seu, que o senhor apresentou aqui no Parlamento, depois acabou sendo retirado o programa, o projeto, se não me engano, ele não foi à frente em uma das comissões, e aí o senhor acabou encaminhando ele como projeto de sugestão, que é o projeto que estabelece a disponibilização de álcool em gel, 70%, no interior dos veículos de transporte coletivo, seletivo, individual, aluguel de táxi, no município de Santa Maria. É um projeto aí para, como que o senhor encaminha agora como sugestão para o Poder Executivo, porque ele acaba gerando gastos para a municipalidade, na tentativa de contribuir nessa prevenção do Covid-19. Vereador. Matheus, é justamente nessa forma que você coloca o projeto que a gente quer despertar e provocar o debate na sociedade como um todo. O quê? Esse projeto de sugestão número 11 de 2020, ele estabelece, esse projeto de sugestão, a disponibilização de álcool em gel, 70% no interior dos veículos de transporte coletivo e individual, tipo aluguel de táxi no município de Santa Maria. Aí se perguntemos, essa questão do álcool em gel não teria que ser uma função do empresariado? Pois bem, existe cidade, tipo Santa Rosa, que a empresa disponibilizou o álcool em gel. Existem cidades, tipo Juiz de Fora, Ourinhos, em São Paulo, que foi um projeto que saiu desse poder legislativo. De que forma interagir? Pela questão regimental, com a questão do recurso a ser disponibilizado pelo Executivo. Essas cidades foram implementadas. Pois bem, aí eu me pergunto, o custo-benefício em salvar vidas em épocas de pandemia não seria extraordinário nós contarmos com uma bombona, duas, como seja o projeto, o álcool em gel no interior, os transportes, principalmente os coletivos. Aí eu questiono e coloquei, remeti, espero que a sensibilidade do Executivo, que está fazendo, no meu modo de ver, a questão pontual com a OMS, e isso tem que ser justo, independente da questão ideológica, com a fiscalização nossa, espero que ele sinta a sensibilidade desse projeto entrar a valer e vigorar, pelo menos no período de pandemia. Como? Como? Se fala muito que o governo federal estaria subsidiando, inclusive o transporte. Talvez esse custo entre lá na planilha de cálculo do transporte, mas o custo-benefício em salvar vidas é enormemente, enormemente positivo. Fala-se também em torno de 40 milhões que o governo estará disponibilizando aos Executivos. Esse Poder Legislativo disponibilizou quase 6 milhões para ajudar na pandemia. Eu tinha feito uma emenda com meus 250 mil, 10 emendas positivas a primeira vez desse Poder Legislativo, independente do que eu consegui, com os deputados, federais, agricultura, saúde, fiz e contemporizei, conseguimos encaminhar perfeito para a educação e uma ambulância em torno de 150 mil. Pois bem, a gente abriu mão das outras áreas para colocar na pandemia. Quem sabe oxigene-se o pensamento dos gestores públicos, nosso prefeito, e use parte desse recurso, talvez para ajudar, em uma época de crise, subsidiar o transporte ou o dinheiro que venha do governo federal. Então, o projeto é um projeto extraordinário. Tivemos que ela foi para o debate, introduzimos o projeto, o projeto de sugestão, e está na mão do senhor prefeito municipal. O senhor chegou a conversar com o prefeito sobre esse projeto? Falei com o pessoal líder do governo, falei com o pessoal que vou estar falando novamente com o prefeito, cobrei informações, como está a tramitação, a questão lá, questões que regem a procuradoria do município, essa questão toda. Se achar uma forma, o projeto está na mão do prefeito. Se achar uma forma que ele faça valer esse projeto, olha, vai ser um gol de placa no sentido de combater a crise como toda, Matheus. Vereador, uma outra questão, recentemente, que envolve o seu mandato, que ocorreu nos meados de março, logo no início do isolamento social aqui em Santa Maria, foi a sua troca partidária. O senhor se elegeu para esse mandato pela rede de sustentabilidade e acabou migrando para o PDT. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para o telespectador o que motivou essa sua mudança partidária. Matheus, é bom, é bom a gente ter a oportunidade de explicar aos nossos eleitores, a todos os telespectadores que nos conhecem. A gente teve uma coragem muito grande quando achamos que talvez não se tivesse se sentindo tão bem no Partido dos Trabalhadores, que ajudei a construir também na cidade, e formateimos a rede de sustentabilidade. Partido exemplar, exemplar. Tanto é conseguir vários recursos através do seu deputado federal, hoje secretário de esporte do Estado, deputado João Duerli, que não conseguiu se reeleger. Na questão da cláusula de barreira, a rede permanece em alguns estados, em algumas regiões do Brasil, mas na região sul não conseguiu eleger deputado, nem estadual, nem federal. O partido vai permanecer, acredito, no Rio de Janeiro de Porto Alegre, Canoas, outras cidades do Estado, com candidaturas próprias, com candidaturas próprias a vereadores e prefeitos. Mas a questão na região central era difícil, difícil, difícil. Nos representemos muito com dignidade, muita dignidade, a rede de sustentabilidade. Tem ótimos quadros, senador Rondolfi, Marina Silva, pessoas extraordinárias. Mas a questão das próximas eleições que se avizinham, não ter a questão da proporcionalidade, coligações nas proporcionais, não nas majoritárias, nós teríamos que ter em torno de 30 e poucos candidatos a rede de sustentabilidade, com um orçamento financeiro irrisório, quase nada, exemplo foi a eleição presidencial, praticamente impossível. Achemos um bom caminho o PDT, Partido Democrático, trabalhista, que muito nos orgulha. Ontem, na minha fala, falei na tribuna, meu primeiro voto para presidente foi e Leonel Brizola, minha família, é trabalhista, se acentua com o nosso trabalho junto ao movimento sindical, funcionários públicos federais na universidade, os trabalhos na comunidade de bairro, onde foi presidente da associação, o movimento dos metalúrgicos, onde sempre tivemos guarida, sindicato de alimentação, vários sindicatos, os vigilantes, que fizemos uma lei nessa casa. Acho, acredito, estar por completo satisfeito e o grupo de trabalho trabalha conosco por conseguir levar um pouco mais adiante esse trabalho à frente do Partido Democrático Trabalhista, um trabalhismo nato que é o PDT. Me sinto muito bem, Matheus. Vereador, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite e ter vindo falar um pouco mais do seu mandato nesse período específico do Covid-19. Matheus, te agradeço, mas agora a minha assessoria me passou. Pouco instante lembrei agora, um outro projeto foi protocolado nessa casa, mesmo intuito, que institui no município um programa de fisioterapia, terapia ocupacional, com as pessoas com PCD, na forma de lei a contribuir com a questão da crise. PCD são portadores de deficiência. Um projeto na mesma linha, acredito... Pessoas com deficiência na realidade. Exatamente. Tanto terapia ocupacional, como fisioterapia, um projeto nos moldes que foi feito, a voltada à questão, porque vai dar subsídio e armas para o Executivo fazer o seu trabalho. Com certeza é um grande projeto. Dizer que eu posso agradecer enormemente nas comissões que eu trabalho e sempre salientando, Matheus, nosso gabinete, gabinete número 2, aqui desse Poder Legislativo, subindo a escada, pegando o elevador, do primeiro andar, telefone 3-220-7246, e as nossas redes sociais. Temos para trabalhar, trabalhar sempre foi o nosso lema, trabalho, trabalho, trabalho. Agradecer aos munícipes de Santa Maria a atenção suspendida e, com certeza, os pedidos, solicitações chegadas até nós, nós vamos levar em frente, no sentido não só de fiscalizar, fiscalizar, formatar leis e estar contribuindo nas comissões de educação. Eu, como professor, também não exercer, mas o técnico de educação, onde eu exerço uma cadeira nessa Câmara e na de Direitos Humanos. Dizer assim, nosso grande abraço e apreço a vocês que nos assistem, a toda a comunidade de Santa Maria, pela nossa TV Câmara, canal 18.2, canal aberto, hoje, foi um mérito também dessa legislatura, e dizer assim, é bom demais, é bom demais a gente ter esse espaço democrático, socializado, todos os pais dessa casa, e o grande trabalho de vocês, Mateus, para que, de fato, nós tenhamos essa sintonia, ainda mais hoje, com a TV Câmara aberta. Logo, logo, sairemos dessa pandemia, estaremos juntos, retomando, na vida como um todo, a cidade de Santa Maria. Está certo. Vereador, mais uma vez, muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e também agradecer toda a equipe da TV Câmara e da Diretoria de Comunicação da Câmara de Vereadores Santa Maria pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.